O tutorial que vamos ver é a resposta a um pedido de um subscritor da nossa página do YouTube que nos perguntou como é que poderia criar uma moldura de um quadro com uma imagem personalizada dentro desse próprio quadro. Portanto, seria mais ou menos qualquer coisa como isto que estão aqui a ver. Portanto, temos uma moldura e temos uma imagem de uma fotografia que eu tirei e que inseri aqui. Vamos ver então como é que eu cheguei a este resultado. Eu comecei por desenhar o contorno da moldura, portanto, vim aqui ao comando Rectangle, que aqui está. E comecei a desenhar um retângulo. Claro está, portanto, ele começa-me a desenhar o retângulo na horizontal, portanto, eu carrego na tecla da direita para desenhar na vertical de acordo com um plano perpendicular ao eixo vermelho e vou indicar as dimensões, portanto, do meu quadro. Reparem que eu tenho uma certa dificuldade, já disse isto várias vezes, em perceber quais são as medidas que eu tenho que colocar primeiro e quais são as que tenho que colocar a seguir. portanto, reportem-se, portanto, aqui ao canto inferior direito e façam um retângulo muito comprido e muito estreito e conseguem perceber facilmente qual é a medida que vem primeiro e qual é que vem a seguir. Portanto, eu vou fazer um retângulo com meio metro por 75 centímetros e vou fazer agora aqui um Offset Faces, este aqui, clico aqui dentro desta superfície e dou-lhe uma distância de 0,07 e obtenho, então, esta moldura conforme aqui podem ver. Vou fechar este cantinho aqui, este também e deste modo obtenho, portanto, 4, portanto, a moldura estará praticamente aqui definida, embora eu queira fazer isto por partes, portanto, eu quero ter as peças todas em separado. Portanto, vou fazer, vou apagar estas linhas que aqui estão e vou fazer um Push and Pull, portanto, esta ferramenta que aqui está. Vou clicar sobre esta superfície e vou trazê-la à frente e vou-lhe dar uma espessura, vamos supor de 2 centímetros, 0,02 e obtenho, então, esta moldura, portanto, esta peça de moldura. Agora, vou criar uma componente para através desta peça, portanto, indico aqui a ferramenta de seleção, triple-clique sobre esta peça, botão direito do rato, Make Component e dou-lhe o nome, vou-lhe chamar MolduraVer01, cá está. Vamos fazer a mesma coisa deste lado, portanto, indico a ferramenta Push and Pull, vou fazer o Push and Pull a esta face e vou trazê-lo ao alinhamento da outra face que aqui está, portanto, basta-me pôr aqui o cursor onde aparece OnFacingComponent, eu já sei que está no mesmo alinhamento, portanto, basta-me clicar. Mais uma vez, ferramenta de seleção, triple-clique, botão direito do rato, Make Component e a este vou-lhe chamar MolduraVer02, cá está. Tenho as duas molduras verticais, faltam-me as duas molduras horizontais. Como é que eu as vou criar? Vou selecionar as duas e vou criar uma cópia. portanto, vou copiar daqui, portanto, desculpem, vou, vamos fazer por partes novamente, selecionar as duas, vou selecionar o comando Move, mais devagarinho, um bocadinho, vou indicar um ponto qualquer e, neste caso, eu iria mover, eu não quero mover, quero copiar, portanto, carrego na tecla Control, para mudar, para copiar e clico agora aqui. Portanto, agora sim, já tenho as duas verticais. Só que, primeiro, desculpem, as duas horizontais. Só que, em primeiro lugar, eu tenho um primeiro problema porque as duas molduras não estão horizontais como eu gostaria. Portanto, agora só tenho que vir aqui à ferramenta Rotate. fazer uma rotação de acordo com o eixo vermelho, para isso, clico na tecla da direita para ele só me permitir fazer rotações de acordo com o eixo vermelho. Reparem que o eixo vermelho está aqui, será nesta direção que vai andar uma o eixo de rotação e vou agora clicar neste ponto, vou indicar um ponto de referência que eu quero rodar, por exemplo, este aqui e vou agora indicar o local por onde eu quero rodar. Como eu quero rodar na horizontal, ou quero que ele fique na horizontal, clico, por exemplo, na seta para a esquerda e, deste modo, só consigo mover, portanto, rodar na horizontal. Portanto, ele fica na horizontal, de certeza. Agora, tenho que mover esta moldura para o sítio correto. Portanto, vou aqui buscar o comando move e pego neste ponto e faço coincidir com aquele que é que está. Problema aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas só à peça de baixo. Portanto, vou selecionar só esta peça e vou movê-la daqui até aqui. O que é que eu tenho agora aqui com problema? Portanto, eu agora quero reduzir o tamanho desta moldura para ela encaixar ali certinha. Se eu tentar editar esta moldura, faço duplo clique sobre ela, portanto, é uma componente. Vou fazer duplo clique nesta face e vou mover esta face daqui para ali. Só que, como podem ver, temos aqui um problema porque esta componente e esta vertical são exatamente as mesmas, o que quer dizer que na alteração que eu fizer na de cima, ele tem repercussões na outra vertical. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer com que esta componente e esta sejam separadas. Para isto, clico nesta componente, carrego no botão direito do rato e faço make unique. E a partir deste momento, todas as alterações que eu fizer nesta moldura, vou fazer duplo clique, duplo clique nesta face e agora vou mover esta face daqui até aqui e reparem que a outra peça não sofre qualquer tipo de alteração. Havia outra forma de eu resolver isto que era, em vez de criar componentes no início, criava grupos. Obtenia exatamente o mesmo efeito e resolvia também o meu problema. Agora, a mesma coisa aqui, portanto, se eu fizer duplo clique nesta componente e duplo clique aqui, desculpem, e agora tentar mover esta face daqui para ali, como esta peça e a outra são, portanto, idênticas, o que acontece é que, portanto, as alterações têm repercussões nas duas. Mais uma vez, saio da componente, clique na componente, portanto, direito do rato, make unique e agora sim, ao fazer alterações nesta, vou mover esta face daqui, desculpem, vou mover então esta face daqui até ali e já não tenho problemas com alterações na outra. Vou sair da componente e fico então uma moldura feita por quatro componentes, portanto, assim é que está como eu quero. Agora, vamos criar o fundo do nosso quadro, portanto, vou criar aqui um retângulo, daqui até aqui, com a ferramenta push and pull, vou-lhe dar uma espessura, vou pôr uma espessura de 5 milímetros, 0,005 no meu caso, se eu trabalhar em metros, e vou também criar uma componente deste quadro, faço triple click, botão direito do rato, make component, e vou chamar a isto mesmo quadro. E agora quero-lhe dar uma imagem à frente. O que é que vai acontecer? Eu posso vir aqui a file, import, portanto, file, import, e ir buscar uma fotografia para atribuir ali como imagem de fundo. Vamos, por exemplo, utilizar esta imagem que eu aqui tenho, faço import e aplicá-la como material, desculpem, há aqui um pormenor que eu me esqueci de explicar, faço file, import, e aqui, onde diz use image as, eu tenho que explicar que a imagem tem que ser inserida como textura. Além disso, também temos que ir aqui e indicar que vamos utilizar uma imagem jpeg, ou uma imagem, portanto, tudo que forem all supported image types, portanto, todo tipo de imagens podem ser utilizadas neste modelo, portanto, e agora sim, é que eu vou inserir a minha imagem. Faço import, indico um ponto aqui na esquina da minha imagem, do meu modelo, desculpem. É importante que o modelo esteja orientado exatamente como a gente o quer, que é para ficar tudo direitinho. O que acontece aqui, é que eu estou a tentar aplicar esta imagem numa face de uma componente e ele não me está a deixar. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer duplo clique na minha componente para a editar, e agora sim é que eu posso inserir a imagem como material. Faço file, import, seleciono a imagem, esta é ela, import, e agora sim, introduzo-a aqui, e faço uma primeira ampliação, e aqui aconselho a não ampliarem para ocupar o espaço todo. Ele fica assim e vai ficar como um mosaico. E agora temos aqui duas hipóteses. Eu vou criar aqui, portanto, uma cópia de tudo. E agora temos então, dizia eu, duas hipóteses. Eu vou também transformar isto num elemento único, vou fazer make unique para termos esta face separada desta, porque senão as alterações que eu fizer aqui vão também sofrer repercussões ali, e o que eu vou fazer é alterar a escala da imagem para ela ocupar todo o espaço do quadro. Vou fazer duplo clique, clico nesta face, clico no botão direito do rato, e vou selecionar texture, position. Automaticamente vão-me aparecer aqui estes pinozinhos, onde eu posso mover, rodar e distorcer a minha imagem. Neste caso o que eu quero é mudar a escala, por isso venho aqui a opção de rodar, e vou carregar e arrastar para o meu lado direito, até que a imagem seja pelo menos maior do que o quadro onde está inserida. Cá está, eu não sei se conseguem ver a largura do quadro, anda por aqui, e agora vou recentrar a imagem. Cá está. Quando achar que está tudo bem, carrego no botão direito do rato e faço done. Como podem ver, a imagem ficou de facto no quadro, ocupa o quadro todo, mas aconteceu aqui uma situação, é que eu vou ter que recortar a imagem para ela caber dentro da moldura. Podemos fazer isto de outra forma, apesar de embora tenham os seus custos, entre aspas, o que acontece é que a imagem vai ser distorcida para ocupar o espaço todo do quadro. Como é que eu faço isso? Faço duplo clique no componente, seleciono a face cujo material eu quero editar, e agora carrego no botão direito do rato, seleciono texture e position. Portanto, exatamente o mesmo que eu fiz há um bocado, texture position, aparecem-me estes pinos, como podem ver, só que desta vez eu não quero alterar estes pinos, portanto, da forma como fiz há um bocado, quero, portanto, distorcer a imagem para ela ocupar todo aquele retângulo. Carrego no botão direito do rato e desativo esta opção que diz Fixed Pints. e automaticamente aparecem quatro pinos exatamente iguais. E agora, carregando e mantendo carregado, arrasto este pino para aquele canto que ele está. É importante que me apareça ali o endpoint. Este pino para este canto. E este pino para aquele canto ali. Já tenho a imagem quadrada, portanto, ela não foi recortada, foi distorcida. Carrego no botão direito do rato, faço Done. e carrego fora do, portanto, da minha componente. E cá tenho, então, os dois quadros, onde eu agora posso, por exemplo, colocar o material de madeira em cada uma das componentes. E, para que eu, quando mova o quadro, não ande a mover as suas partes, eu posso, inclusivamente, selecionar o quadro todo e, carregando no botão direito do rato, criar uma componente que vou chamar Quadro, que vou agora utilizar aqui algumas artimanhas. Vou apenas adicionar a elementos verticais, ou seja, só vamos poder pôr o quadro em paredes. Faz todo sentido. E depois, quando ele diz setComponentAxis, eu vou indicar a localização do meu eixo. Vou indicar o vermelho para aqui e o verde para ali. Faço Create. E, desculpa, tive que mudar o nome ao componente. E vamos agora aqui testar. Não corre lá muito bem a parede, mas não interessa, acho que dá para perceber. Vamos supor que eu teria agora aqui uma área onde eu queria colocar um quadro. Vamos aqui à minha componente. Vamos procurar o quadro 2. E cá está. Eu posso agora introduzir automaticamente os meus quadros na parede onde eu assim desejar. E, desculpa, tchau, 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 tchau.